Eu estou aqui enquanto mulher, me manifestando junto com o nosso grupo para dizer que nós não podemos aceitar o fascismo, nós não podemos aceitar essas ideias que discriminam todo mundo, sabe? Nós estamos juntos porque nós somos brasileiros e a gente quer o Brasil melhor. A gente quer o Brasil de volta para os brasileiros e de maneira nenhuma. Que essas ideias que discriminam, que essas ideias de racismo, que essas ideias não nos representam. Nós somos, como todos os brasileiros, nós estamos unidos por um país solidário, igualitário e tridente. Judeus na rua contra a ditadura. Judeus na rua contra a ditadura. Judeus na rua contra a ditadura.